E mudar de assunto, minha querida Letícia, vamos trazer essa história dessa nova parceria que o Grupo Meu Norte de Comunicação está trazendo aqui para as suas emissoras de TV, é a parceria com a TV Onda Digital. TV Onda Digital é uma emissora de Manaus, lá no Amazonas, e a partir de agora ela vai estar transmitindo, a gente vai estar compartilhando os conteúdos com o estado do Amazonas através da TV Onda Digital no canal 8.2. Vamos acompanhar. A Rede Meio Norte não para de crescer e dá boas-vindas à mais nova emissora afiliada, é a TV Onda Digital. A caçulinha está sediada em Manaus e foi fundada em 2021. Com sua grade local, a emissora chega para fortalecer o time de parceiros da Grandona. A gente tem uma responsabilidade maior de levar o nosso conteúdo, que já é de muita qualidade, agora para o país inteiro, para o Brasil inteiro, através da Rede Meio Norte de Comunicação. E eles também, de trazer o conteúdo deles para a gente, para engrandecer aqui a nossa programação amazonense. Manaus é a capital do Amazonas e tem mais de 2 milhões de habitantes. Agora a população manauara vai conferir em sinal aberto toda a programação de sucesso da Rede Meio Norte, pelo canal 8.2. A expectativa agora é que a gente possa fazer um intercâmbio de informação. A Rede Meio Norte é a sexta maior rede de TV do Brasil, já está em vários estados, em várias cidades, e a gente está aprendendo muito com isso também. E espero que isso possa durar muitos anos, que isso venha nos engrandecer cada vez mais. O processo de expansão da Rede Meio Norte está em constante crescimento. O objetivo é cobrir toda a região norte do país com sinal aberto. Sem esquecer que já estamos em todo o Brasil e mundo, pelas plataformas digitais e através da nova parabólica da banda KU. A TV Meio Norte hoje deixa de ser uma TV não só do Nordeste, mas passa a chegar cada vez mais aí no Norte. Reforçando aí, a gente vai ter o Acre, vai ter agora o Amazonas, já tem Belém, e a gente está fechando aí mais alguns estados para o Meio Norte ficar não só no Nordeste, mas também em todo o Norte do país. Está aí, coisa boa, a expansão aqui dos nossos conteúdos, a expansão desse jornalismo que é feito pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, agora chegando até o estado de Manaus, a capital, o estado de Amazonas, na verdade. É muito bacana, viu? Parabéns, Grupo Meio Norte, parabéns, meu querido Daito Meirelles, que é o diretor de expansão. 9 horas e 56 minutos, 9h56, para você que está acompanhando a programação da TV Jornal e também da Rádio Jornal Meio Norte, no canal 90.3, eu vou agora falar do portal mais completo, o MeioNorte.com.